Eu acho que esse clipe é paixão, ousadia e brasileiridade. Eu queria que tivesse a coisa que a brasileira tem, que eu tenho, que é sensual, aquela coisa da raiz da feminilidade brasileira. Essa música chegou pra mim por causa de Daddy Anki. Foi exatamente a latinidade dele que me fez conceber a minha brasilidade dentro da música. Sempre que acontecem coisas especiais na minha vida, tem um chuvisco, uma chuvinha. No momento em que eu fiquei de frente pra ele no clipe, começou a cair uma chuva de leve. Quando ele se posicionou pra gravar, que o sol começou a nascer atrás dele, e era mais um dia que tava nascendo, e era mais um motivo pra eu agradecer por estar ali, por estar com Daddy Anki, por fazer aquele vídeo. Era tão incrível tudo, e tão da vida, né? O sol vai nascer outra vez. Tão da natureza, e pra mim era um motivo de agradecimento. Nossa! Alguma coisa especial aconteceu ali naquele momento. As pessoas vão ver isso, na nossa química e no nascer do sol. E quando eu assisto ao clipe, eu vejo a minha liberdade, assim, a minha libertação das minhas amarras que eu mesma coloquei em mim por qualquer preconceito bobo. com o espelho, ou com a vida, ou com as críticas, ou as coisas da vida. E eu tô lá, de frente pro espelho, de frente pra câmera, livre. Obrigada. A vacana daqui? A vacana daqui? A vacana daqui? Eu tô lá, eu tô lá. Eu tô lá. Nurseu... Música जख Tchau, tchau.